É ratatatatatatatatá Minha naveira eu chamo de filha Pois duas rodas tá num DNA No Conceição é só grau consciente Vem rocombole e quero ver pegar Desde menor somos inteligente Meu Valentino quer vir nos peitar Nem me gabando eu sou experiente Minha adrenalina é ver o carro enrolar É ratatatatatatatá De foguetão cortando a favela Astronauta basta eu quero depolar É ratatatatatatatá É ratatatatatatatá E a VT que brotou na minha frente Taquei pra baixo é fuga sem pensar É ratatatatatatatá É ratatatatatatatá E a gostosa que tá na garupa Se emociona e fiz o meu astral É ratatatatatatatá É ratatatatatatatatá De foguetão cortando a favela Astronauta da falta eu quero depolar É ratatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat Menos somos inteligentes, meu Valentino quer vir nos peitar Nem me gabando eu sou experiente, minha adrenalina é meu carro rolar Erratatatatatatatá, erratatatatatatatá De foguetão cortando a favela, astronauta bafeta eu quero depolar Erratatatatatatá, erratatatatatatá E a BT que brotou na minha frente, tapei pra baixo é fuga sem pensar Erratatatatatatatá, erratatatatatatá E a gostosa que tá na garupa, se emociona infeliz pra eu atrar Erratatatatatatatá, erratatatatatatá De foguetão cortando a favela, astronauta bafeta eu quero depolar E a gente negou que voar E a ignore спокой data, erratatatatá O moleque do hit Tchau, tchau